Lena Oxa, bem-vindo ao nosso Tarde Livre. Prazer enorme. A gente mandou um cheiro aqui, que alguém te mandou um cheiro. Que tá assistindo nesse momento. A Cleo mandou um cheiro pra você. A Cleozinha. Pediu que você mandou um beijo pra ela. Beijo, Cleozinha. A Cleozinha é um amor, linda de amor. Pois é, olha, Lena Oxa aqui no nosso Tarde Livre. É um prazer recebê-la. E eu pedi, na festa da Dani, não foi? Hoje é a segunda vez que eu falo da Dani. Eu pedi na festa da Dani que ela trouxesse o trechinho do espetáculo dela pro Tarde Livre, porque eu achei lindo. Achei linda a homenagem, né, a Bibi Ferreira, ao nosso tradicional cancioneiro nordestino, né? Tem uma musiquinha que vocês vão já saber e que ela vai interpretar. Agora eu queria que você falasse um pouquinho da Lena fora dos palcos, né? Lena, você faz o seu figurino. Você tava me contando que foi estilista aqui, que viajou porque é baiana. Voltou pra Bahia, foi pra Europa. Conta um pouquinho disso pro pessoal que não conhece a tua vida. Tem muita gente que só me conhece do programa, me conheceu do Moniz de Você, e aí agora a doceira não segue-se, né? Mas assim, eu tenho uma vasta carreira. Eu comecei praticamente em 81, né? Aqui na Boa de Casa Branca, aqui em Fortaleza. E sai de Fortaleza também. Fui a buscar de novos horizontes, novos rumos, né? Você não era adolescente, né? Com certeza. Porque eu peguei uma época muito difícil aqui, Carla, que foi a época da ditadura, né? Então assim, a minha força de lutar, a força de ser artista, de ser reconhecida, foi maior ainda. Então assim, eu saí daqui de Fortaleza, fui pra Salvador, lutei muito, trabalhei como estilista. Trabalhei 12 anos numa loja, uma grande firma daqui de Fortaleza, que me mandou pra Salvador. Pra trabalhar lá, consegui trabalhar nas três lojas que foram inauguradas lá em Salvador. Consegui, assim, manter a minha linha, né? De trabalho, como eu já era estilista. Então assim, eu mantei aquela linha pra poder me especializar mais ainda. E aí, esse ano eu tô completando 30 anos de carreira, Carla. Pois é, 30 anos de... agora é dia 29 amanhã, no caso. Não, 29 não, de janeiro, né? Ah, de janeiro. Vai ter uma grande festa, assim, eu tô tentando fazer junto com a coordenadoria da diversidade, fazer essa festa aqui em Fortaleza. Pra mostrar às pessoas todo o percurso de minha vida. Que, assim, tem gente que já tem 5 anos de trabalho e já fiz tudo. Gente, eu tenho 30 anos e aí praticamente não sei fazer nada ainda. Tem muita coisa pra aprender. E você quer fazer uma exposição com as roupas que você usava? Eu quero fazer, assim, porque eu tenho um material, Carla, de quando eu comecei, de 81, né? Publicado em jornais, eu tenho fotos, você já viu também, né? Faço de todo o começo, a trajetória, vou expor essas fotos, vou colocar em tamanho grande pras pessoas olharem, analisarem. Vêem como é o percurso de um artista. Não se faz o nome dentro de um ano, dois, três, dez. Lena, e como foi que você montou o teu show, assim? Foram 30 anos, mas cada lugar que você ia, você fazia um show diferente. Você foi acrescentando, você foi tirando, você foi se transformando. Até as perucas dela, a hora que ela vinha com as perucas aqui, de babá, né? Cadê aquela curtinha, aquela desegana, na época que eu tinha um cabelo mais curto ainda do que esse? A curtinha tá em casa, aquela é sua homenagem, não troca ou não, não troca ou não, não dou. Ah, é? Tem uma que é minha homenagem. Tem uma que é a cara da Carla Soraya, é tudo, é tudo, tudo demais. Então, assim, meus shows, quando eu saí daqui de Fortaleza pra ir pra Salvador, eu achava que já sabia tudo, porque eu tinha ganhado o concurso de atores transformistas, né, aqui, né? Então eu fui, não, só a melhor, só tudo. Cheguei, né? Quando cheguei em Salvador não era nada. Tinha gente melhor do que eu, tinha gente que já tinha um estrada pela frente. Então, dessa música que eu vou te mostrar hoje, que as pessoas vão ver, você já viu, né? Eu recebi uma, como é que se diz, uma aposta. Você é boa? Pois olha só o que eu tô fazendo, depois você vai mostrar o seu trabalho. Isso que me falou foi o Dion, lá em Salvador, tá entendendo? Então, assim, ele me mostrou essa música que vocês vão ver daqui a pouquinho, e eu fiquei, assim, extasiada, assim. E o Dion hoje é uma madrinha que eu tenho em Salvador muito grande, que eu, assim, eu não, eu vou a Salvador, eu tenho que vê-lo, porque é uma pessoa que me ensinou muito a lutar, me ensinou a fazer shows, e, gente, eu não tenho nem o que falar, e foi aí que eu aprendi mais. A Bahia foi minha mãe, né, de aprender a viver, de aprender a fazer shows, aprendi em toda a minha vida, graças a Deus, Carla. Depois você vai levantar e vai mostrar essa música que transformou a sua vida, né, que teve o toque do Dion, e eu vou encerrar o programa de hoje com você, fazendo essa homenagem à nossa música e à nossa grande dama, Bibi Ferreira. Bibi Ferreira. Maestro, por favor, não continue. Muito obrigada. É que, antes de mais nada, é preciso explicar aos ouvintes que a etiqueta desse disco está errada, que Mulher Render não é mais do pop-lore do Brasil, é uma canção mundial, e em todo o mundo, há mulheres que fazem renda em toda parte, cada vez dá mais lancões. Na Argentina, por exemplo, em Buenos Aires, num bar tango a media luz, num malandro de sombrero, te hagan um microfone e diz, mamita, te vou cantar um tango, mamita, um tango muito forte, que me traz toda a recordação de meu barrio, querido. Mamita, quando o seu filho se acorde de ti, llora como se fosse um nen. Olá, mulher rendera. Olá, mulher renda. Prança, Paris. Os seus artistas deslumbram o mundo com a sua arte, e chega a esta cidade, uma chanteuse de boulevard. Querido público, eu vou cantar para vocês, nesta minha estreia, a famosa música brasileira, La Fama Guerra. Eu estou muito satisfeita de poder cantar em português, e penso, por favor, que desculpe nesta minha, oh meu Deus, ousadia, mas vai nisto todo meu coração. Maestro, s'il vous plaît. Eu estou muito ansiante. Fazer onda Que eu te ensino A namorar Mesinha Fazer onda Que eu te ensino A namorar Igual os artistas norte-americanos I'm so glad to be here In this gorgeous town I'm gonna sing Sing To you Rock and roll Rock and roll Italia Patria das Canilhas Dos vecchi Das Istiniani Dos Gili Também nos fala sempre A boca das primas donnas Que nos visitan Agora Vado a cantare Per la distinta plateia De questa città Miravigliosa Gloria La donna bandiera Della opera Brasiliana Il Pangacero A esto Prego Ode Donnaren Pianra Ode Donnaren Eu perdi minha namorada Fumezinha, eu perdi minha namorada